Eu estava na minha sala, conversando com a pessoa mais inteligente dessa academia, aí eu falei pra mim mesmo, Estela, o que que tem de errado com a Academilton? Você quer a lista completa ou são os melhores momentos? E aí eu percebi, nós temos que dar uma guinada, a Academilton precisa ser mais chique. Ah, mas vai ter demissão, é isso? Não, já tem que avisar logo, porque o Bingo precisa desse emprego. Eu sou sustentável, mas também sou sustentada. Não, coisa linda, você acha? Lógico que não. E eu sou má, vou demitir alguém? Eu só vou cobrar mensalidade o dobro. Como assim, Estela? Mas isso aí não é justo não, porque de pagante aqui, aluno, só tem eu e o Johnny. Você tem toda a razão, eu estou contigo. Não é justo, ursão. Por isso que a partir de agora, todo mundo vai pagar mensalidade. Exato, viva a democracia! Mas vocês, que isso não? Então, olha aqui pra você, um boleto, isso daqui eu estou cobrando as mensalidades atrasadas também. Gente, vai fazer o seu barriga mesmo, né? Vou fazer o seu barriga, porque eu preciso trocar logo dessa academia, que é horrorosa, entendeu? Pra você, desde a época que você nem malhava aqui. Não, não, pera, pera, não mexa nessa logo, não, que eu passei meses pensando nessa logo. Pensei tanto que até doeu, gente. Isso eu acredito. Gente, eu estou, olha, estou chateada com vocês, sabia? Pô, vocês achando que eu sou insensível, eu tinha tetela, tem coração de ouro. Toda vez que me perguntam qual o seu defeito, Estela, eu sou obrigada a dizer o excesso de generosidade. Vocês estão pensando que o Sejão tem que pagar agora, né? Para a aula, está aqui o dinheiro. Agora, não é agora, não. Não, agora não, gente. Vocês estão pagando? Claro que não. Vocês têm até o final do dia pra pagar. Exatamente. Agora eu tenho que ir, gente, que eu estou atrasada, eu vou fazer minha pigmentação chinesa aqui na sobrancelha pra poder manter essa minha expressão de cruela que eu tanto amo. Fiquem à vontade, tá? Não, não é que eu fazer esse negócio, eu não tinha ideia. Não, não é que eu. Eu gosto de todo mundo aqui? Claro que sim. Eu vou ficar triste se eles tiverem que ir embora? Claro que não. Até porque eu me medico pra não ter esse tipo de sentimento. E também as minhas amigas, Cristiane Torres Rocha, Rita Gomes Sampaio, Letícia Prisco, Paraíso Rego, todas milionárias vêm pra cá porque eu chantagem, quer dizer, eu convidei e elas aceitaram. São milionárias, gente. Olha, então aprendam. O melhor exercício pra uma dona de academia é correr atrás do dinheiro. Vou convidar outra pra aceitar na hora, cara. Ah! Ô, Johnny, o que você tá fazendo aí? É novo treino de cardio? Não, já tô aproveitando e me despedindo de tudo porque essa mensalidade eu não vou conseguir pagar, então já era. Eu também não vou conseguir pagar não, cara. Eu ainda tô pagando o empréstimo que a minha ex fez. Vou ter que me despedir também. Gente, aqui perto tem uma academia abandonada. Se vocês estiverem com a vacina de tétano em dia, dá pra gente ir pra lá. Gente, calma, calma. Olha só, eu como homem competente e empoderado, vou resolver. Vai resolver como, Miltinho? Perguntando à doutora Márcia, né, gente? Tô dando a oportunidade de uma mulher falar. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma máquina do tempo, você vai entrar nela, voltar no dia que você conheceu a Estela e atropelar ela com a máquina do tempo. Tem cópia? Que isso, que isso que não. Ninguém vai matar a Estela, não, entendeu? Matar a Estela só se for de amor e disso aí eu fico encarregado. Que isso, fica quieto. Olha ele aí. Matar não pode, mas chantagear pode. A gente descobre algum podre dela que a polícia ainda não descobriu e bá, toca na cara dela. Que isso? Claro, eu só não vou te chamar de gênio porque elogiar os outros é uma coisa que vai contra os meus princípios. Peraí, gente, eu tive uma ideia. Peraí que eu já volto. Gente, será que isso vai dar certo? Ou será que é melhor a gente ir procurando um outro lugar pra fazer uma permuta? Eu confio na doutora Marcia, viu? Uma vez o cara da banca de jornal aqui me deu o troco errado, aí ela voltou lá, pegou o troco certo e ainda trouxe um dente dele de brinde. Olha, eu também confio nela, viu? Mas se ela não resolver esse problema, já era pra nós. Esse vai ser nosso último dia aqui na Academia Milton e a gente vai estar aqui tal qual os violinistas do Titanic. É, gente, eu... O que é? O que é isso? Eu não entendo nada o que ela fala. Eu vou fritar as minhas coxinhas que eu ganho mais. Ah, eu vou lá porque com fiado eu ganho menos. Vou lá com as suas coxinhas. É.